Fala galera, eu sou o Léo. Eu sou a Fábio e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês as nossas compras do Paraguai, com preços, é claro. Se você acompanhou o nosso vídeo da semana passada, você já sabe que nós estivemos em Foz do Iguaçu, mas se você chegou aqui por esse vídeo, nós construímos esse motorhome para morar nele e aí a gente fez uma viagenzinha teste até Foz do Iguaçu e aproveitou para fazer algumas comprinhas, é claro. Então o nosso principal foco quando a gente foi para lá foi comprar um drone, a gente já sabia exatamente o modelo que a gente queria, tudo certinho, a gente tinha uma ideia de valor, então a gente foi procurar em algumas lojas, porque apesar de a gente conseguir ver em alguns sites, preços do Paraguai, é melhor a gente sempre verificar pessoalmente, porque a gente consegue às vezes um desconto em uma loja ou outra. Então a gente encontrou o melhor valor na Cell Shop e a gente comprou um DJI Mini 2. A gente comprou o Combo Fly More, ele vem com essa bolsinha aqui, é uma bolsinha bem legal, ela é bem pequenininha, porque o drone é minúsculo e aí cabe tudo aqui dentro. Então eu já abri, aqui está o drone, a gente testou ele ontem, então ele é realmente muito pequenininho, sei lá, ele é menor que a minha mão. Esse aqui é o controle. É maior que o drone. É maior que o drone. É, o controle é maior que o drone. E aí o Combo Fly More, ele vem com algumas coisas, além de vir com essa bagzinha aqui, ele vem com duas baterias a mais, um carregador para três baterias, então a gente consegue carregar as três baterias ao mesmo tempo, isso é muito bom. E a bateria não dura muito tempo de voo, então é legal a gente ter mais para poder voar mais tempo. Por isso Fly More. Por isso Fly More, voar mais, para quem não entende em inglês. Fora isso, ele vem com alguns conjuntos de hélices a mais, ele vem com dez hélices a mais, então se a gente tiver problema em alguma, a gente consegue trocar. Ele vem com o cabinho USB para poder carregar. Ele vem com um carregador, o que nada mais vem com carregador, né? Nem celular, nem caixa de som, depois eu vou mostrar para vocês. O pessoal só está mandando o cabo USB, mas a DJI manda também um carregadorzinho. Acredito que nos próximos modelos eles vão também tirar o carregador, que é a tendência. E é isso? É isso, ele vem com mais uns cabinhos, que é para poder conectar o drone em diferentes celulares, né? Então ele vem com USB-C para USB-C e USB-C para micro USB. E ele vem já no controle com um cabinho USB para Lightning, né? Que é para iPhone. Então como a gente vai usar iPhone, a gente deixou esse cabinho aí. A gente vai falar para vocês os preços sempre em dólar, porque como está variando muito a moeda, só para vocês terem uma ideia, a gente foi duas vezes para o Paraguai. A gente foi numa terça-feira e depois foi na quinta-feira de novo. Na terça-feira o dólar estava R$5,35 e na quinta-feira o dólar estava R$5,31. Isso foi na semana passada. Essa semana a gente já percebeu que já baixou bastante a moeda e está na faixa de R$5,20 e pouquinho. Então a gente vai falar todos os preços em dólar e aí você confere como é que está a cotação quando você estiver assistindo esse vídeo. A gente pagou no drone, nesse Combo Fly More, R$655. É bastante dinheiro, mas a gente sabe que é um investimento que a gente já deveria ter feito há algum tempo. É um equipamento de trabalho para a gente. É, e é um valor bem mais baixo do que está aqui no Brasil. Ah, sim. Então valeu a pena que a gente consiga comprar um equipamento teoricamente melhor, com o mesmo valor. Mas se a gente fosse investir esse valor em reais aqui no Brasil, a gente não conseguiria comprar esse equipamento. Então valeu super a pena. E por isso que a gente acabou fazendo essa viagem em teste indo até Foz do Iguaçu para comprar o drone. Porque a economia que a gente teria ali valia a pena a viagem. E a gente aproveitou para comprar várias outras coisinhas que agora a gente vai mostrar para vocês. Ainda na Cell Shop a gente comprou cartões de memória. Então a gente comprou três cartões da SanDisk de 128GB. São os cartões ultra de 100MB por segundo de velocidade. O cara da loja lá falou que ia suprir bem para o drone, para a nossa GoPro e para a nossa câmera. Então a gente comprou esse aqui. Ele é super baratinho, perto dos outros. Tem cartões de memória aí que de 128GB estão na faixa de 48, 50 e poucos dólares. E a gente pagou nesses aqui... R$13,90. Então foi um valor bem mais baixo. Ele é na verdade um micro SD. Então ele vem esse cartão bem pequenininho, que é o que vai na GoPro por exemplo. Só que ele tem o adaptador para funcionar nos tamanhos comuns. Como o da câmera por exemplo. Na hora de fazer a leitura do cartão no computador. A gente sempre prefere comprar os cartões dessa forma. Porque daí a gente consegue usar em mais de um equipamento. Caso a gente compre desse tamanho aqui, a gente não conseguiria usar na GoPro e nem no drone. Outra coisa que compramos na Cell Shop foram dois HDs externos. A gente comprou dois HDs de 4TB cada um. A gente sabe que a maioria das pessoas não precisam desse tipo de coisa aqui. Mas como a gente queria conteúdo, a gente precisava de bastante armazenamento. A gente comprou dois de 4TB. Já me arrependi de não ter comprado pelo menos mais um. Mas vamos lá. A gente pagou R$99,75 em cada um dos HDs. Isso aí. E a gente também comprou na Cell Shop um adaptador de porta USB-C para portas gerais aí. USB, HDMI, porta de internet, micro SD, que é o cartão que a gente comprou. Porque quem tem computador da Apple sabe que os últimos computadores vieram somente com porta USB-C. Então a gente precisa desses adaptadores aqui, os dongos, para poder conectar outras coisas aqui. E a gente tem um, só que o nosso é com duas portas USB-C. E a gente precisa tirar a capinha que protege o Note ali para poder conectar as coisas. Então é um saco. Tem que ficar tirando, colocando a capinha, tirando e colocando. Então a gente comprou um que ele é um pouquinho diferente e a gente consegue conectar sem ter que remover a capa. Esse adaptador custou R$62. São equipamentozinhos bem caros. O outro que a gente comprou a gente também pagou meio carinho, assim, foi nessa faixa também de R$50. Mas é uma coisa que a gente precisa. E a gente estava se batendo bastante para usar aquele outro. Então esse daqui com o cabinho fica bem mais fácil para a gente usar. Ah, e uma coisa engraçada, pessoal, é que a loja não necessariamente vende só eletrônicos. Lá tem lojas que vendem de tudo. Você entra na loja, então, no caso ali a gente chegou, no primeiro andar tinham vários eletrônicos. O segundo andar também era de eletrônicos, mas tinha uma área de bebidas e comidas e tinha uma outra área de cosméticos. E enquanto o Léo estava escolhendo lá os nossos equipamentos, eu fui para a área de cosméticos porque eu queria comprar algumas coisinhas para mim. Principalmente shampoo e condicionador, porque a gente paga no preço de shampoo de mercado aqui, shampoos e condicionadores bem melhores lá. Nossa, ela escreveu Fabiola, o Francisca Funk. Isso que ela pegou no meu documento para escrever meu nome. Funk? Funk, aham. É que não liberava? Talvez ele não aceitou, pode ser. Pode ser mesmo. Vocês sabiam que o Facebook tinha uma época que não permitia que eu colocasse o meu sobrenome, exatamente como está na minha certidão de nascimento, como o meu nome do Facebook? Ou seja, ele dizia lá nos termos de uso dele que o nome tinha que ser exatamente o nome como está no seu documento. Mas ele não me permitia fazer isso como o meu nome. Vocês sabem, por acaso, o nome completo da Fábio? Se vocês sabem, escreve aí. Qual é que é o último sobrenome dela? Ah, não, último não, né? Agora não é mais o último. Penúltimo. É o meu sobrenome, é o meu nome de família. O nome de família. Então, enquanto o Leo estava lá olhando os nossos eletrônicos, eu fui para a área de cosméticos para escolher alguns produtos de cabelo que eu precisava comprar. Eu já tinha olhado o preço em algumas lojas e lá realmente o preço estava muito bom para algumas coisas. Então, eu comprei o shampoo e condicionador dessa linha aqui da Lee Stafford, que eu gosto bastante. E também comprei o shampoo seco dessa mesma linha. Aproveitar para falar para vocês, porque o Leo falou aqui que foi mais barato do que estava na embalagem. Na verdade, o valor da embalagem, ele tem duas versões. Uma versão que é o preço para o turista e uma outra versão que é o valor com o imposto local, que aí é para os moradores de lá. Então, o valor mais alto vai ser para o local e o valor mais barato vai ser para a gente, que é turista. Por isso, a gente precisa apresentar um documento de identificação na hora que vai fazer a compra, para que eles possam lá liberar a cobrança de impostos. Eu paguei no shampoo e no condicionador, cada um custou 12 dólares e é embalagem de 600ml. O shampoo seco custou 7 dólares. Não é uma coisa extremamente barata, mas geralmente é uma coisa mais carinha aqui no Brasil também. E como eu falei, eu gosto bastante dessa linha, tem um cheirinho muito gostoso, então... É bem bom. Já a hora que eu coloquei aqui, já deu para sentir o cheiro, né? E eu comprei também esse produto aqui, que eu já tive. Eu já usei bastante, eu precisava de um protetor térmico para o meu cabelo. E eu acabei comprando esse daqui da Revlon, que ele tem várias funções. E uma delas é ser protetor térmico. É um produto muito bom, que dura bastante. E eu paguei 8 dólares nele. Eu queria um secador de cabelo, que eu pudesse usar aqui dentro do carro. Como a gente precisa pensar na potência, no consumo de energia, eu precisava comprar um secador compacto para mim. E a gente também queria comprar uma caixinha de som, porque a gente quer escutar uma música fora. Principalmente quando a gente estiver acampando, alguma coisa assim. Então, a gente foi atrás, a gente já tinha pesquisado em quanto pesquisar o preço do drone, pesquisar o valor dessas outras coisas. E aí a gente acabou voltando na loja Nissei para comprar esses dois produtos. Então a gente comprou uma caixinha da JBL, a gente comprou a Flip 5. E o legal, para quem viaja de motorhome, tem isso aqui. Ela vem em uma embalagem que já é pensada para você viajar de motorhome e não estragar a caixa. Mentira, não foi pensado para isso. Não, não foi pensado para isso, mas serve para isso. Olha só, que legal. Então a gente pode deixar guardado aqui dentro do carro, com essa embalagem aqui. E aí a gente não tem perigo de estragar a caixa. Então, como tudo aqui no carro, a gente comprou uma caixinha preta. A Flip 5 lá é um pouquinho menor, a gente não queria uma caixa tão grande. E a gente pagou 75 dólares e 50. E ela tem essa cordinha aqui que a gente pode pendurar. Então. Ela não é uma caixinha para usar deitado, tá galera? Ela é para usar em pé. Só que se vocês forem comprar, vocês vão ver que ela não tem uma basezinha quadrada em lugar nenhum. E aproveitando também, eu comprei um secador de cabelo. Eu escolhi esse daqui, ele era o secador do amostruário. Então eu encontrei em outras lojas, na faixa de 15 até 12 dólares, o mais barato. E eu acabei pagando 7,50 nesse secador da Philips. A gente testou lá, funcionou muito bem. Não é aquela potência de secador que a gente está acostumado. É um secador compacto de viagem. E uma curiosidade é que lá, a voltagem é 110. Então eles tinham, em todas as embalagens que eram 220, essa etiqueta aqui, bem grande, chamando atenção. E várias vezes a atendente falou assim. Você está vendo que ele é 220. Na hora de pagar, você percebeu que ele é 220. Na hora de retirar, você viu que ele é 220. Então. Como a gente optou por tudo aqui dentro do carro ser ou 220 ou 12 volts. Então para a gente não tem problema nenhum. Mas caso a gente quisesse ter equipamento 110 aqui dentro, a gente poderia ter uma tomada 110. Ah, eu tenho todas as tomadas em 220, mas uma das minhas tomadas é 110. O inversor, ele funcionaria muito bem. Ele daria conta de fazer isso. Então mesmo quando a gente estava lá, por exemplo, no Paraná, que é 110 a voltagem, a gente pode ligar na energia externa, conectar que o próprio inversor, ele vai fazer a leitura do que está entrando ali e vai entregar nas tomadas a voltagem que a gente escolheu. Isso é muito bom. É isso aí. A gente consegue ligar tomadas diferentes. A gente consegue espalhar algumas tomadas em 110 pelo carro e vai funcionar muito bem. E só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um secador de 1.200 watts. É um secador com uma potência relativamente alta. É claro que não é a mesma potência que os secadores que a gente normalmente usa, de 2.000, 1.800 watts. Mas para vocês verem como funciona, a gente não está ligado aqui em nenhuma tomada externa. A gente está só com as baterias carregadas e funcionando. E o inversor está ligado, então a gente está carregando aqui a bateria da câmera e tal. Mas tudo através do inversor. E aí a gente leva na nossa tomadinha. Cena de... Não para. E funciona muito bem. Então a gente consegue, é claro, que não dá para a gente ficar usando muito tempo o secador e tal, porque a gente vai gastar muito rápido o nosso banco de baterias, né? Mas funciona muito bem. A gente está explicando isso porque a gente recebe muitas perguntas, principalmente quando as pessoas veem que a gente optou por ter uma cafeteira Nespresso aqui dentro. A potência dela é 1.300 watts, o secador é 1.200 watts. A gente pode ter tudo isso porque o nosso inversor, ele dá conta muito bem. Uma coisa que acontece muito, que a gente percebe, a gente recebe dúvidas assim, ah, eu tentei ligar a minha cafeteira no inversor, eu tentei ligar o meu secador de cabelo. Eu falo desses dois produtos porque são os que têm geralmente uma potência mais alta e que são comumente usados. As pessoas falam assim, eu tentei ligar no meu inversor que está falando que ele é de 2.000 watts. Ele está falando que ele é de 2.500 watts e não está funcionando. Isso acontece porque muitos equipamentos, eles acabam informando que eles têm uma potência e na verdade o que eles conseguem entregar é outra, um pouco diferente, um pouco abaixo, né? E o inversor da Tecnomaster trabalha ao contrário. Ele fala para a gente que ele tem uma potência de segurança e ele trabalha dentro dessa potência de segurança. Mas a gente sabe que se precisar forçar o equipamento, ele consegue trabalhar mais que isso, mas ele vai desligar por segurança antes. Então toda vez que a gente está falando de produto eletrônico, de equipamento eletrônico, a gente precisa considerar no preço o custo-benefício e principalmente se o valor é mais alto, alguma coisa diferente tem, sabe? Os componentes eletrônicos, eles têm uma qualidade diferente, né? A gente precisa olhar um pouquinho mais para isso porque não foi uma nem duas pessoas, né? Que mandaram mensagem para a gente pedindo ajuda do Léo para resolver uma questão de por que o inversor não estava dando conta de tocar um secador de cabelo dentro da potência que o inversor anunciava ou uma cafeteira dentro da potência que o inversor anunciava. Para ter uma noção, o nosso inversor aqui é de 1.500 VA, isso dá uma potência aí usual, né? Uma potência real de mais ou menos 1.300 watts. E a gente tem uma cafeteira de 1.300 watts e ele toca. Toca tranquilo, não tem problema nenhum. Um secador de 1.200, ele toca, vocês viram aqui, né? Toca super tranquilo. Enquanto às vezes o inversor de 1.500 watts, anunciado com 1.500 watts, não toca essa mesma cafeteira. Então é sempre bom tomar esse cuidado para não acabar comprando aí um equipamento que não vai funcionar no seu caso. Aí a gente fez essas comprinhas e aí a gente resolveu ir embora porque já estava começando a ficar muito tarde e a gente já tinha comprado tudo que a gente precisava mesmo, assim, que era realmente urgente. Porque era urgente comprar um secador de cabelo. Era assim. Mas aí quando a gente já tinha comprado tudo isso, a gente resolveu ir embora, mas antes a gente deu uma passadinha no Shopping Del West, que é um shopping que é o ponto de encontro, né, de quem vem com excursão ou quem vem com motorista para trazer ali. Como vocês viram, a gente atravessou a pé, então a gente não tinha que passar ali. Mas como eu sabia que tinha algumas lojas ali que eu queria olhar, então a gente deu uma passada ali. E a gente percebeu o quanto as lojas estão fechando, falindo, pelo que a gente ouviu, assim, tem muita gente passando, situação bem complicada por causa da pandemia, porque o Paraguai ficou um tempo fechado, então o público não ia para lá e tal. Então a gente viu essa realidade ali muito forte. Mesmo lojas grandes, né, a Mega Eletrônicos, que tinha duas lojas no Paraguai e duas lojas enormes, pessoalmente com uma e a outra eles fecharam. Então, para ver, né, como mesmo os grandes varejistas de Paraguai tiveram, sofreram um pouco com a pandemia. E aí uma das lojas que ainda está ali dentro do Shopping, ela estava fazendo uma grande liquidação por essa situação. Eles estão tentando se reerguer. Até o dono da loja estava comentando com outro cliente que eles fizeram uma negociação em relação ao aluguel e tal. Então eles estavam fazendo uma grande liquidação, tinha várias coisas com preços muito bons e eu aproveitei para comprar mais xampu e condicionador. Olha que tamanho! É melhor que a minha cabeça, velho. Falei que era grande, cara. Olha que tamanho isso aí. Onde é que a gente vai botar isso, amor? Na dispensa? No... Na garagem? No nosso depósito tem baú vazio aqui. Eu fiquei bastante em dúvida, porque, né, como o tamanho é muito grande, como eu já tinha comprado xampu e condicionador, apesar de ver que o preço estava muito bom, eu ficava muito em dúvida por não saber onde colocar e também porque a gente teria que carregar isso, né, de volta para o Brasil. Mas aí, conforme eu fiquei dentro da loja olhando e tal, e aí eu fui me convencendo porque o preço estava muito bom. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil só o xampu dessa linha aqui está custando quase 200 reais. Uns 190, 180 reais. E lá, o kit de um xampu desse daqui, de 1.500ml e um condicionador de 750ml estava saindo por 25 dólares. Eu paguei menos do que pagaria num xampu comprando o xampu e o condicionador. E aí, pela questão aí de quantidade, eu acabei comprando mais um condicionador e o condicionador sozinho saiu 11 dólares. Aí a gente já viu que tem onde colocar assim, porque a gente está com muito armário vazio ainda aqui dentro, então tá tudo certo. E aí, a hora que a gente estava indo embora mesmo, a gente já estava pronto, compramos tudo que precisava, a gente acabou passando em uma loja de produtos de bebê e de criança. Eles trazem muita coisa dos Estados Unidos, produtos que aqui no Brasil a gente não acha e se acha, também é por importadores, assim, extra-oficiais, né? Eles tinham bastante coisa. Eu estava procurando especificamente uma pomada. Pra quem não sabe, a minha irmã teve filho há pouco tempo. E sempre que a gente viaja, a gente acaba olhando umas coisinhas pro nosso afilhado, pro nosso sobrinho, coisinhas que a gente sabe que a minha irmã usa bastante. E aí, eu encontrei isso daqui. Apesar de não achar a pomada, eu achei isso daqui, que é o After Bite, que é um produtinho muito comum dos Estados Unidos, super baratinho. Eu paguei 8 dólares nele. Ele é uma pomadinha pra depois da picada de inseto. Então, quando um mosquitinho, um pernilongo acaba mordendo o bebê, a criança, essa pomada aqui, ela tem um alívio quase imediato. E aí, não fica a criança coçando e tal. É muito boa. A minha irmã sempre compra, sempre tem essa pomadinha aqui. Então, eu aproveitei pra comprar. Então, pra quem tem filho, ou quem tem sobrinho, quem tá pensando em comprar algumas coisas de enxoval lá no Paraguai, vale a pena dar uma olhada nessa loja. Ela se chama Bebitos. E ela fica no Shopping América. Fica logo do lado do prédio da Saks. Se você procurar, logo que você chegar no Paraguai, você vai ver ali a Saks, né? Que é uma loja gigante. E um pouquinho pra frente tem esse Shopping América. E lá dentro tem essa loja Bebitos. Uma loja bem pequenininha. É. Mas tem bastante coisa, assim. Tem muita coisa legal. Tem toda a linha de skip hop. Tem várias linhas de cosméticos pra criança. Então, vale super a pena olhar. E aí, a gente começou toda uma saga. Porque a gente voltou embora, mas faltaram duas coisas. Uma delas era uma iluminação que eu queria comprar pros nossos vídeos. E a outra coisa era uma lente melhor que eu queria comprar. Porque a gente tava com uma lente muito simples, que a gente não tava conseguindo fazer as imagens do jeito que a gente queria. Principalmente pra gravar vlog pra vocês. A gente tava usando mais o celular e não tanto a câmera. E aí, a gente precisava comprar uma lente. Mas no primeiro dia, a gente não encontrou a lente que eu tinha pesquisado, que ela tava procurando. E aí, como a gente ainda ficou mais uns dias em foto, a gente acabou indo atrás pra ver se a gente encontrava uma alternativa a essa lente. E como a gente encontrou, a gente resolveu voltar pro Paraguai mais um dia. Então, a gente voltou, né, pro Paraguai. A Fábio já tinha falado com o pessoal da loja Digital Center, que fica nesse mesmo shopping em América. Eles tinham uma peça em estoque. Então, a gente foi lá e a gente comprou essa lente aí, que é uma toquina, que vocês estão vendo a gente agora. 11-16mm f2.8. E a gente queria essa lente justamente pra poder abrir um pouco mais, né. A lente tá super perto aqui. Eu consigo alcançar a lente e ela consegue abrir bastante. Coisa que na nossa outra lente a gente não conseguia. Então, com essa a gente vai conseguir fazer vlog um pouco mais fácil. A gente pagou 540 dólares na lente. Não é uma lente barata, é uma lente cara. Mas perto de outras lentes. Na verdade, considerando o preço de lente, é uma lente relativamente barata. É. Eu que não tenho muito conhecimento e que não tô acostumada com esse tipo de preço, achei caro. E aí a gente começou a pesquisar outras lentes e era tudo assim, na faixa de 600 dólares. As lentes, as mais simples, né. E de 2 mil dólares pra cima, as lentes melhores. Então... Se a gente pegar, por exemplo, uma lente da Canon parecida com essa aí e de qualidade, a gente vai estar falando aí de 1.500 a 2.000 dólares a lente. Então, é uma lente que valeu super a pena. Eu acho que foi uma boa compra pra gente. Além disso, a gente comprou mais uma bateria pra essa mesma câmera. A gente tem uma T7, então a gente comprou mais uma bateria pra ela. Então, agora a gente tem 3 e acaba tendo um pouquinho mais aí de tempo de gravação. Então, a gente comprou a bateria LP-E17, que é a bateria pra esse tipo de câmera aí. E a gente pagou 53 dólares na bateria. Depois de comprada a lente, a gente partiu em busca da iluminação que eu queria comprar. Uma amiga que, recentemente, meu marido tinha ido pro Paraguai e comprou pra ela. Eu vi, eu achei muito interessante, porque ela é pequenininha do tamanho de um celular. E a gente tava precisando de uma iluminação. A gente tinha uma Ring Light antes, só que ela é um trambuio muito grande pra gente carregar. E quando a gente quer fazer gravação externa, por exemplo, fica mais complicado. E aí, a gente acabou comprando essa luz. Ela tá encaixada em cima da câmera, então ela fica bem próxima da gente. E ela tem um controle de intensidade, então ajuda muito. Fica muito fácil pra gente gravar, dependendo do lugar, mais intensidade, menos intensidade de luz. Conforme a gente precisar, então, muito bom. A gente pagou 60 dólares nela. Mas como a gente falou lá no começo, né? A gente foi pro Paraguai pra fazer investimento em equipamentos de trabalho. A gente tem que pensar no investimento e no retorno a longo prazo. Então, pra vocês terem uma noção, né? Como faz diferença essa luz aí. Se a gente desligar ela, dá uma diferença gigante. Então, pra gente poder manter o ISO um pouquinho mais baixo e a imagem ter um pouquinho mais de qualidade, né? Não ficar tão granulada, né? Quando vocês vão filmar com o celular, por exemplo, no escuro, a imagem fica bem granulada. A mesma coisa com a câmera. Então, pra gente poder deixar o ISO mais baixo e poder gravar com tranquilidade e ter uma imagem legal, uma luz dessa faz toda a diferença. Essa luz a gente encontrou no Shopping China. No primeiro dia eu até procurei e não achei nas lojas onde a gente foi. E aí o Shopping China ele ficava um pouquinho afastado, a gente acabou não indo lá. E aí essa amiga falou pra gente onde que ele tinha comprado. Então, na segunda ida, a gente passou no Shopping China. E além da iluminação, a gente acabou comprando mais algumas coisinhas. Só um ou dois itens? É um Dutch Free, né? Ele é um shopping de importados, que tem preços muito bons na maioria das coisas. E tem todo tipo de coisa lá dentro. É realmente um shopping. E aí ali a gente começou a andar na loja, até porque a iluminação tava lá no fundo da loja. Então a gente foi olhando tudo e a gente comprou várias coisinhas lá. Então uma das coisas que a gente comprou foi a luz, que a gente já mostrou pra vocês. A gente comprou também os adaptadores pra GoPro. A gente precisava adaptar o GoPro em alguns tripés nossos. Então a gente comprou dois desses. A gente pagou 3 dólares em cada um. É bem baratinho. Não é a original GoPro, é de uma marca, sei lá, genérica aí. Paralelo. Funciona bem. Outra coisa que a gente comprou e que tava com preço bem legal foram cordas de violão. As cordas de violão por aqui são super caras. Principalmente cordas melhores. Fazia tempo que eu não conseguia comprar corda da Dario aqui. Porque tava um absurdo de caro. Então eu comprei 2.011 e 1.010. E lá eu paguei... 7 dólares. 7 dólares em cada jogo. Então eu paguei super barato mesmo, assim. E pra quem curte cordas um pouco melhores, né? Lá tinha Elixir, tinha Anibol, que são marcas bem melhores. Mas aí tava na faixa de 17 dólares, 20 dólares a Elixir. Então eu preferi gastar um pouquinho menos e comprar umas cordas já boas, mas com preço mais legal. Aí eu fui olhar a parte de cosméticos da loja, né? Porque, né? Já que a gente tava ali, a gente precisava... Uma das coisas que tava na minha listinha. Porque, né? Quem já acompanha a gente sabe que eu faço planilha pra tudo. Então, óbvio que eu tinha uma listinha das coisas que eu queria comprar no Paraguai. Então, uma das coisas que tava na listinha era comprar uma pomada de cabelo pro Léo. A pomada dele tava acabando. A gente sempre compra esse tipo de produto em viagem. A gente acaba pagando mais barato do que um produto mais simples aqui no Brasil. Então a gente comprou essa pomada aqui. Da Shikars Puff. O que é que faz? A gente comprou essa pomada da linha Osses. A gente testou primeiro, né? Eu abri lá pra ver como é que era. Essa que a gente já tinha escolhido pra comprar. Pra ver se ia dar certo. E a gente pagou nela R$9,95, tá? Então é uma pomada de 150ml. Que vai durar bastante. A gente sabe que vai durar aí um ano e meio, dois anos até. Então, muito bom preço. E a gente já usou várias vezes, né? Essa Osses aqui. É bem boa. E aí, eu que roubo de vez em quando a pomada dele pra arrumar meu cabelo. Quando faço algum penteado, alguma coisa. Quando pra prender o cabelo. Acabei comprando pra mim também uma pomada da Alistair For. Que é a mesma marca daquele outro shampoo e condicionador que eu mostrei pra vocês lá no começo. Aquele rosinha. E eu paguei R$5,50 nessa pomada aqui. Então, agora cada um tem a sua própria pomada. É tão longa ali. Você tem que riscar as coisas, cara. Meu Deus. Não, isso faz frouxe. Uma outra coisa que eu comprei é... A gente tava lá no frio extremo nos primeiros dias que a gente tava em Foz. Eu comprei esse lip balm aqui da Bolinha. Que é bem famoso aqui. É bem conhecido. É uma marca que eu gosto bastante porque ele é 100% natural. Já usei vários produtos da marca deles. E eu gosto muito desse lip balm aqui. Eu paguei R$5,95. Tinha uns outros kitzinhos com dois lip balms que tinham um preço um pouquinho diferente e tal. Mas um só supri pra mim pra bastante tempo. Então, comprei só esse aqui mesmo. E a compra que me deixou feliz é que eu estava procurando a minha base. A minha maquiagem. A minha base estava acabando. Na verdade, ela já acabou. E a base que eu sempre gostei de usar. Há muito tempo eu uso a mesma base. Ela saiu de linha. Eu não sei por que a MAC fez isso. Mas eles tiraram de linha a minha base. E aí, quando a gente estava andando lá nesse shopping em China. Eu vi que eles tinham um setorzinho ali da MAC. E eu comecei a olhar e eu percebi que eles tinham algumas poucas unidades dessa base que eu gosto de usar. E tinha uma disponível na minha cor. Então, confesso que não foi o melhor preço. Foi um preço bem próximo do que eu pagava aqui no Brasil. Do que custava aqui no Brasil. Mas como ela saiu de linha e eu não achei mais pra comprar. Procurei em vários lugares. Até fora do Brasil não tem mais. É a linha Match Master. E a minha cor é 1.5. Eu paguei 43 dólares e 50. Cada um com seus hobbies, né? Ah, mas isso não é pra falar, né? Tu sempre fez sua maquiagem. Ao invés de tu pagar o maquiador lá. Tu compra o produto que é um pouquinho mais caro, mas dura um monte, né? E aí, a gente começou a gastar todo o nosso dinheiro em... Comida. E bebida. Mas não gastou todo não, tá? A minha tristeza era que a gente não ia poder ir pra Argentina. Porque a fronteira tá fechada, né? A fronteira do Paraguai tá aberta. Mas a da Argentina tá fechada. Lá tem umas feirinhas super legais. Onde dá pra comprar vinho. Tem umas lojas de vinho muito boas e muito baratas. Dá pra comprar azeite. Dá pra comprar alfajor, doce de leite. Todas essas coisas gostosas. E os Dutch Frees e os shoppings ali no Paraguai, percebendo essa demanda, estão trabalhando muito essas coisas também. Então, a gente começou a olhar os preços das bebidas ali no Dutch Free. E a gente só não trouxe mais, a gente sendo bem sincera. Porque a gente tava a pé, então a gente precisava carregar isso tudo na mão. Mas os preços são muito bons e realmente valia muito a pena. Até de outras bebidas, né? Vestilado, whisky, tinha muita coisa lá com preços realmente muito bons. Que dá uma diferença muito grande pro valor aqui do Brasil. Então, pra começar, os vinhos. Eu comprei dois vinhos, duas garrafas de vinho. Eu comprei um vinho francês, muito chique. Que eu não conheço. Mas, pelo que eu pesquisei rapidinho ali, é um vinho muito bom. E ele tava R$4,90. Então, eu achei que foi uma boa compra. E eu acabei comprando também um Lalinda Rosé. Aqui no Brasil, ele tá na faixa de R$80,90. E lá, eu paguei R$6,50. Então, se a gente colocar ali no dólar a R$5,00 e pouquinho. Dá mais ou menos a metade do preço que custa aqui no Brasil. E é um vinho realmente muito bom. A gente comprou também duas cervejas. A gente comprou uma Paulânia Weiss Beer. E uma Hofbrau, um montinho, acho que é assim. HB, né? Normalmente o pessoal fala. É uma Dunkel. E a gente comprou porque realmente tava um preço bem legal. Essa aqui a gente pagou R$2,10. E essa aqui R$2,30. Então, ficou um preço bem legal. E são cervejas bem diferentonas aí. Pra gente poder experimentar. Eu, né? Porque a Fábio não toma cerveja. E aí, como tinha essa questão da gente não conseguir carregar as coisas. E também pelo fato, né? De que o Léo dificilmente toma vinho. E espumante mesmo. É muito, muito, muito raro ele tomar. Eu acabo tomando sozinha. Então, eu comprei esses três pequenininhos aqui. Porque às vezes, né? Quando a gente fizer um jantarzinho, eu tiver com vontade de beber alguma coisinha. Esse aqui, esse Freixenemia, foi R$2,50. E esses dois aqui, esse JP Chenet. Esse aqui é pra tomar com gelo. E esse aqui é pra tomar já geladinho. Custaram R$2,90 cada um. E aí, a gente comprou algumas outras coisas também. Que nem todas estão aqui. Mas a gente quer falar os preços pra vocês. Porque a nossa intenção aqui é dar uma referência de preço. Pra quem estiver indo comprar, fazer compras, né? Pra quem estiver indo pra lá. Ver se vale a pena. E ver o interesse aí do que quer comprar. Como a gente sempre gosta muito de comprar comida. Quando a gente viaja, a gente não ia perder a oportunidade. Então, a gente comprou uma mostarda Dijon. Da French. É americana, né? É americana. Não é uma mostarda francesa. Apesar de... De ser Dijon. É, ser Dijon. Mas, isso é uma marca que a gente gosta. Normalmente, quando a gente viajava, a gente comprava. Então, a gente comprou essa Dijon. Porque a gente já tinha mostarda normal amarela aqui. Então, uma diferentona aí pra gente experimentar. E a gente pagou R$3 no vidro de 340 gramas. Ela não está aqui porque ela já está sendo consumida. É, a gente não é desse que compra as coisas pra deixar guardado, não, tá? A gente compra e já abre, já consome. A gente comprou também uma barra de chocolate da Milka. A versão normal, né? Que é só leite. E a gente pagou R$3 na embalagem de 150 gramas. A gente também comprou alguns alfajores. Na verdade, quando a gente estava procurando na loja, a gente não achou o alfajor dessa marca aqui. Que é muito boa. Mas ele tinha esse bocadito, que é uma espécie de alfajor, mas ele tem mais doce de leite. E a gente acabou comprando porque não tinha o alfajor tradicional. E a gente pagou R$5 na caixa com 12 unidades. O que que aconteceu? Mostra o que aconteceu. Tô com embalagem aqui. Cara, isso aqui é bom demais. É melhor que o alfajor isso aqui. Ainda bem que não tinha alfajor. Cara, é muito bom. A gente devia ter comprado umas 30 caixas dessa aqui. Não, sério mesmo. Se vocês forem comprar alfajor, comprem pelo menos uma dessa pra experimentar. Mas é muito bom. É muito bom mesmo. Então não deu nem tempo, né? A gente comeu o que já. Mas a gente vai mostrar pra vocês aí como é que é. Cremoso. E aí, como a gente não tinha encontrado o alfajor, a gente acabou passando numa outra loja. Aquela mesma loja que eu comprei os shampoos em promoção, a gente também encontrou o alfajor dessa mesma marca, Punta Balenha. E a gente pagou R$5 também numa caixa com 8 unidades. Não é barato. Se a gente conseguisse comprar na Argentina, sairia bem mais barato. Mas, né? Deu pra matar o desejo. A gente ficou muito feliz. Eu amo alfajor, então super valeu a pena pra mim. E essa marca realmente é muito boa, né? É. Mas esse bocadito aqui, cara. Como você tem? Eu comi um e aí depois eu falei pro Léo, você precisa comer isso daqui. E ele não entendeu porque até ele comenta. Eu acho que não durou dois dias isso aqui, cara. A gente comeu muito rápido. Não, durou muito mais. Não, mas foi muito rápido. Foi rápido. Só pra vocês terem uma ideia, essa compra toda aqui, tudo isso que a gente mostrou, com iluminação, as coisas pra GoPro, corda de violão, os cosméticos, as comidas, as bebidas. Tudo isso custou R$195. Então, eu até olhei pro Léo e disse, nossa, de vontade de voltar lá a fazer mais compra. Porque como a gente tava com o dólar, né? A gente não tava pagando em real. Acabou dando uma conta relativamente baixa. Tudo aí deu, sei lá, uns por R$800. Então, assim, acaba que a grande questão é que a nossa moeda tá valendo pouco, né? Mas se a gente for olhar, foi R$195 todas essas coisas, né? Então, valeu muito a pena. A gente se arrependeu de não ter trazido mais bocaditos. É. Olha, compra em bocaditos, isso levou demais. Mas a gente gostou bastante das nossas compras. Eu até brinquei com o Léo, que essa nossa segunda ida pra mim foi maravilhosa. Porque eu comprei todas essas bobaginhas, assim, que eu queria comprar e que acabaram valendo bastante a pena. As bebidas, as comidas, os cosméticos, tudo isso. Não vale a pena a gente ir pra lá pra comprar esse tipo de coisa. Mas como a gente tinha a questão do drone, da lente, que a gente precisava comprar. Então, valeu muito a pena comprar todas essas coisas lá. A gente faz um investimento alto antes, mas, né, coisa pra durar aí muito tempo. Champo e funcionador mesmo, eu tenho pra mais de anos, assim. Eu acho que é uma dica legal, né? Às vezes, se você tá indo pra comprar uma determinada coisa e precisa, né, bater perna, assim, pra achar o melhor preço nas lojas e tal, talvez valha a pena fazer em dois dias, né? Tipo, fazer um dia pra comprar tudo que tu precisa mesmo. E aí vai um outro dia, assim, só pra realmente andar, dar uma olhada com calma nas coisas. Às vezes, às vezes, acha algumas coisinhas que não que tá precisando, mas que gosta e quer comprar. Que vale a pena o preço, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas compras. Tem várias compras que vocês vão ver mais periodicamente aí no canal, né? Nossa lente, o drone. Então, a gente vai tentar usar mais essas coisas agora. Mas espero que a gente possa ter ajudado aí, a vocês terem pelo menos uma ideia do que é fazer compras no Paraguai. Se você quiser ver um pouco mais, principalmente a gente usando a parte das nossas comidas e bebidas, né? E a gente falando o que a gente tá achando. Acompanha a gente lá no Instagram, que lá a gente vai mostrando mais em tempo real o que tá acontecendo. Se inscreve no canal pra não perder nada. Tem muito vídeo de viagem ainda por vir em breve. E também depois a gente vai mostrar os ajustes que a gente vai fazer aqui na van. Tem algumas coisas que precisam ser arrumadas aqui, algumas coisinhas que a gente precisa finalizar. antes da gente partir na nossa grande viagem. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Mais ou menos, só pra vocês terem uma ideia, um shampoo desse daqui aqui no Brasil tá quase R$100, R$190 nessa faixa. Quase R$100, R$190? É, quase R$100, R$100. Meu vídeo já foi muito bem? Ei, ei. Eu acho que o meu tá captando mais que o teu. Alô, câmbio. Som, alô, câmbio. Quando eu fui na Globo, não foi assim. As blogueiras fazem isso. As blogueiras fazem isso. É como ele era o produto do Monstruário ali. Monstruário. Como ele era. Monstruário. Tem que ser justo, né? Eu comprei duas garrafas de vinho e ele comprou duas garrafas de cerveja. E os espumantes. Essa é outra coisa. Ah, tá. Que não desligou. Ai, eu tô apertando, acho que o botão é errado, então. Eu não sei. Eu tô apertando. Melhor do cara. Eu tô tվi. Eu tô apertando. Obrigado.